Um grande abraço para quem é inscrito no Gil Shows no Youtube. E também um grande abraço para quem não é inscrito. Se inscreva no Gil Shows. O que é a Universidade Virtual do Estado? O que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo? Ferramenta Lúdica para o Ensino das Operações Básicas em Alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental 2. Jaú SP 2016. Trabalho em equipe. Versão Brasileira, Air Verge Research. Versão Brasileira, Air Verge Research. Versão Brasileira, Air Verge Research. Certo. Vá, Vá, Vá. Vá, Vá. Vá, Vá. Vá, Vá. Vá, Vá. O ensino da matemática é muito importante para a alfabetização do aluno. Pois a matemática está diretamente relacionada com a língua materna, na qual duas se completam. Sendo possível destacar que não se pode afirmar que o aluno está alfabetizado se ele não possuir conceitos matemáticos básicos. Para os alunos participarem do concreto para o abstrato, assim por meio referencial teórico e aplicação do protótipo, foi possível verificar a necessidade de buscas de estratégias para um significativo processo ensino-aprendizagem, especialmente no ensino da matemática. Introdução O trabalho do grupo ST1 contempla ferramentas para o auxílio aos alunos em matemática. Nesta fase de transição do concreto, aplicável e visível, levaremos em consideração as propriedades sensitivas, visão, audição, tato e outros sentidos. Do objeto estudado Para o campo abstrato, necessitando da imaginação, pois o uso direto geralmente está acessível para os sentidos e é aplicável em situações específicas. Como por exemplo, programadores de sistemas, de computadores e outros que usam as exatas na qual estudamos e prestamos auxílio presencial. E para esse fim, inicialmente optamos por opções táteis, começando por um dominó, que tem recursos de adição e subtração, denunciação de problemas e interpretação de imagens, desenvolvido por nós. Escolhemos o material de EVA com base para confeccionar o jogo, por ser um material acessível, fácil de trabalhar e com uma boa relação custo-benefício, quimicamente seguro e é possível ser aplicado em outras opções táteis. E posteriormente, o dominó, acrescentando as quatro operações e seu devido implemento no planejamento em sala de aula. Outros exemplos utilizando o dominó tradicional e diferente do nosso. Problema de pesquisa Qual ferramenta lúdica pode auxiliar na abstração matemática para a resolução das operações básicas? Justificativa O ensino no Brasil necessita de planos e ações que valorizem o acesso, competências e habilidades, uma vez que é extremamente problemático, especialmente nos conhecimentos básicos de matemática, segundo Fernandes, 2016, Teixeira, 2010 e Bruni, 2016. Objetivos Objetivo geral Busca uma ferramenta para a melhoria do ensino de matemática. Objetivos específicos Definir um locus de pesquisa Estabelecer contato e ouvir os problemas da escola definida como locus de pesquisa Construir por meio de leituras Um referencial teórico Buscar através da elaboração de um protótipo Uma estratégia que nos permita Uma estratégia que nos permita responder ao problema de pesquisa Nosso festival de pesquisa virtual A gente está com duas mentoras aqui e a gente vai colocar a câmera para a apresentação de vocês Então a gente inicia agora com a apresentação do ST1, que é o Mauro Berto, a Cíntia, o Gilson, o Amarildo e o Olindo e a Débora O título, então, do nosso trabalho Ferramenta Lúdica para Ensino das Operações Básicas e a Lúdica do Sexto Ano de Ensino Fundamental Lúdice Me apresentar também, meu nome é Elisabeth Eu sou aqui de São Paulo, da capital Trabalho com ensino superior Já tenho uma experiência de 8, 10 anos na área Minha atuação é na Univesp Eu sou responsável pela área de design instrucional da Univesp Trabalho muito com a parte de conteúdo Obrigada, viu, professora Adriana? Ainda bem que você está aqui com a gente hoje Eu sou professora da UFVJM E eu trabalho com o ensino de matemática Eu tenho a minha graduação na matemática Mas o meu mestrado e doutorado é no ensino de matemática Aí tem que tomar cuidado Porque, na verdade, a alfabetização, a matemática Ela é considerada uma linguagem Assim como o inglês é considerado uma linguagem Então, na verdade, não é que a gente esteja trabalhando de forma interdisciplinar Quando a gente trabalha com a alfabetização matemática, não É como se a gente aprendesse a ler os símbolos Então, por exemplo, igual vocês colocaram no dominó Tem o símbolo de mais, tem o símbolo dos números E aprender a ler o número E está perfeito como vocês apresentaram A questão de você abstrair Daquela quantidade do um Porque, por exemplo, uma caneta Igual você explicou muito bem Uma caneta associada ao concreto Então, eu achei essa parte dessa ideia de abstração Que vocês colocaram muito interessante E na minha experiência com os alunos Do ensino fundamental Eu acho que eles, com certeza, vão aproveitar muito Isso é maravilhoso Mas não só o protótipo Que vocês possam avançar No sentido de dizer para o docente Que vai receber esse material, esse protótipo Ou que vai ser ensinado a utilizar esse protótipo E criar um plano de aula Onde esse protótipo esteja inserido Que aí você pode inserir esse protótipo De forma mais adequada Para um docente A gente sabe que, assim como vocês, por exemplo Estão num processo de formação A gente não sai docente da graduação Isso é o fazer, é a prática É a experiência que vai adquirir Vai desenvolver o know-how de vocês E a experiência como docente Então, eu vejo que a criação de um plano de aula Vai ajudar muito a esses novos docentes Ou docentes mais experientes A aplicar o protótipo que vocês criaram Eu não sei se o protótipo foi já aplicado ou não Ou isso fica para o segundo bimestre Mas depois acho importante vocês Fazerem um relato bem crítico E analítico da aplicação desse protótipo Junto aos alunos Até para vocês identificarem De forma mais objetiva Qual a percepção Tanto dos alunos Ao utilizar o protótipo de vocês Quanto do docente na aplicação do protótipo Quais são os ganhos que cada um desses envolvidos Teve na aplicação do protótipo Até para vocês Refinarem esse protótipo E eventualmente lançarem Uma segunda versão dele Achei bacana que vocês mencionaram A matemática Enquanto linguagem E trouxeram diferentes níveis De dificuldade para esse protótipo Criando um plano de aula Para que esse protótipo Seja executado da melhor maneira E futuramente fazendo essa avaliação Do protótipo com os alunos Contribuiu ou não Para a aprendizagem Desse conhecimento que é tão abstrato No campo da matemática Com esse olhar As pessoas que estão de fora Certamente tem a enriquecer o trabalho Agora eu não sei se vocês têm alguma dúvida O grupo agradece Você vai contribuir demais O pessoal está esperando As contribuições deles Para a gente dar a sequência Do nosso trabalho A contribuição que eles falaram Que vão montar Para a gente pegar E dar sequência Do nosso trabalho Muito obrigado Contribuições das disciplinas Legislação do ensino LDB E currículo do estado Fundamentos para a organização Do currículo escolar Currículo Escola Prática pedagógica Processos de avaliação Objetivos educacionais Matemática Situações Problemas Psicologia da aprendizagem Mapa conceitual Design Sanking Ferramenta lúdica Para o ensino Das operações Básicas Em alunos Do sexto ano Do ensino fundamental Metodologia Design Sanking Entender Observar Definir Idealizar Prototipar Testar E os fatores citados Logo anteriormente São em um processo caótico E não tão linear Similar A como As ações reais ocorrem Em um processo de produção científica Similar a Entender Observar E ou Definir Simultaneamente Ou não E ao definir Revisar Erro dúvida Voltar a entender Observar Revisar Erro dúvida Voltar a entender Acerca ou sem dúvida Definir Revisar Erro dúvida Voltar a observar Ou a entender Acerca ou sem dúvida Idealizar Idealizar Revisar Erro dúvida Voltar a definir E ou Observar Acerto ou sem dúvida Testar Revisar 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 Erro dúvida Voltar a prototipar E ou Idealizar E ou Definir E ou Observar Acerto ou sem dúvida Fornecer Conclusões Soluções Protótipo 1 A utilização de jogos Como uma forma lúdica No processo de aprendizagem Permite que esse processo Ocorra de forma a evitar O sentimento de frustração Frente aos erros Por parte dos alunos Além de permitir a elaboração De estratégias Para ganhar o jogo Em grupos Ou seja Desenvolvendo Características Interpessoais Importantes Silva e Lewandowski 2014 Regras do dominó matemático Participantes 5 alunos Peças por participante 6 Total de peças Do dominó 40 Em um círculo Cada aluno recebe 6 peças As quais Não podem ser mostradas Aos demais participantes Inicie o jogo Aquele que estiver Com a peça De lado Grafado 0 E 0 E do outro lado 0 Sendo que o próximo A jogar Será aquele Sentado A sua esquerda Caso o próximo Jogador Não tenha peça Para andamento Do jogo Deve-se pescar Uma disponível Na mesa Se mesmo assim Não conseguir A peça necessária Passa a vez Para o jogador A sua esquerda E assim sucessivamente Em caso de não Existirem peças Na mesma Mesa O jogador Passa a vez O jogo Segue Essa dinâmica Até o primeiro Jogador Coloque Todas Suas peças Na mesa Obedecendo As operações De adição E subtração Solicitadas Ou até Que o jogo Trave Vencerá Aquele Que ficar Sem peça Alguma Ou que Realizando as operações Solicitadas Em suas peças E somando Com as respostas Obtenha O menor valor Com a variação O professor Pode juntar Dois grupos Individualmente Utilizando Dois jogos Ou Em dupla Utilizando Um jogo De dominó Com as operações Propostas Peças Do dominó Matemático Fishball O fishball Ocorrido Em 16 de abril De 2016 Contou com Duas profissionais Ligados A educação Via hangouts Foi extremamente Positivo E significativo Protótipo 2 Para tanto O protótipo 2 Aprimorado Do Protótipo 1 Tem tal Premissa Articulando E aperfeiçoando Levando em considerações As sugestões Do fishball E as experiências Da turma Da escola Estadual João Manuel Do Amaral De Araraquara SP Locos Do estudo Em razão Disso Destaca-se Que a aplicação Do protótipo Tem como norte O plano de aula Que foi feito Considerações Finais Ao término do presente Projeto Integrador Foi possível Verificar A necessidade De Articulação De propostas Estratégias Que visem A educação De qualidade Permitindo A formação Integral O levantamento De dados Teóricos Articulando As disciplinas Oferecidas Pela Cenciatura Permitiu Observar Que Para Atingir Aos Pressupostos Da educação Contemporânea O lúdico O prazer E a motivação Devem fazer parte Da rotina Em sala de aula O grupo ST1 Propôs O dominó Matemático Como protótipo Cujo Objetivo Principal Desse Projeto Foi Desenvolver Uma ferramenta Que pudesse Auxiliar Os alunos E docentes Sobre O ensino Da matemática Esperamos Com Conclusão Desse Projeto Ter atingido O nosso Objetivo Que foi Contribuir Para Ensinamento Dessa matéria Nessa escola E que tenha Despertado Nos alunos Mais vontade Empenho De aprender Matemática Desse Despertado 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 Obrigado.